Meu nome é Antônio Pezão. Eu nasci em Brasília, Distrito Federal, mas me criei na Paraíba, em Campina Grande. Represento a Academia American Top Team, mas para essa luta agora no Body Knuckle eu treinei com o pessoal da Pitbull Brothers em Natal, Rio Grande do Norte. Eu estou lutando com o Barre Knuckle Boxing porque, por que não? Nós precisamos nos desafios, eu estou muito bem no boxeiro, eu treinei por anos, e a melhor forma de testar é a verdadeira. Eu estou lutando toda minha vida, e é difícil perder a oportunidade de testar em um bom evento. assim. Então, eu vou testar de novo e ver o que vai acontecer. Do primórdio do MMA, que era o Vale Tudo. Na época, os treinos eram sem luvas, sem caneleira. A única coisa que era um protetor de boca. E houve essa oportunidade agora. Eu acho que não é nada demais do que eu já fiz, do que eu já treinei a minha vida toda. E vou estar bem treinado, vou levar muito a sério. E quero sair do dia 19 com uma grande vitória. Back no Brasil, nós precisamos aprender como lutar, aprender como defender nós mesmos nos estrelas. Eu fiz um monte de brazilian jiu-jitsu, que eu sou de Black Belt. Mas eu já fiz o boxeiro desde 2000. Então, eu tenho mais de 20 anos de habilidades de boxeiro. E eu tenho muito bons golpes. O que eu sei do meu oponente é o Gabriel Napão. É um atleta que vem do jiu-jitsu. É um cara que já nocauteou grandes nomes como Crocop. Respeito demais. É um cara duro, mas isso é uma luta completamente diferente das regras onde nós viemos. Do jiu-jitsu, depois do MMA. É a regra do boxe, sem luva. E eu acredito muito nas minhas mãos. E tenho certeza que essa mão aqui vai entrar. Lutar com o Big Foot é um grande desafio. Ele é um grande oponente. Mas eu estou aqui para lutar e ter as minhas melhores posições e as minhas melhores situações possíveis. E tentar evitar sua mão. Olha, eu vejo no Napão qualidades, assim também como defeitos. Eu vou estar preparado para as qualidades deles, para me defender. E os defeitos eu vou estar preparado também para saber colocar a mão na hora certa, movimentar, entendeu? Clinchar ali. Então eu tenho que estar bem preparado. É o que eu venho fazendo aí já há cinco semanas. Quero chegar a 100%. Se tiver que lutar os cinco rounds, eu vou lutar. No mesmo nível que eu começar o primeiro, eu quero terminar o quinto. Mas eu acredito que em peso pesado é muito difícil uma luta dessa. É deixar na mão dos árbitros. Eu nunca gostei da minha luta, deixar na mão dos árbitros. E não vai ser essa agora. Tenho certeza que vai acabar antes. O que as pessoas não entendem é que quando você cresce, você vai lutar toda a vida. Eu retirei do MMA, porque MMA é muito estresse para o seu corpo, para treinar. Para esclarecer, jogadores, jogadores, estando-up, e tudo isso. Mas se você tiver tempo para se concentrar em um aspecto da luta, que é apenas o boxeiro, o show vai ser muito melhor. E a minha idade não vai fazer nenhuma diferença. Olha, faz parte. O que eu tenho para dizer sobre isso é que faz parte da carreira de todo atleta. Se você está ganhando, ganhando. Você é o melhor do mundo. Todo mundo fala bem de você. Se você perdeu duas, três vezes consecutivas, você já não presta mais. Entendeu? Acontece, faz parte do esporte. Eu tenho certeza que eu vou voltar de uma maneira diferente. Eu passei dois anos sem lutar, me preparando mentalmente, que é o principal. Fisicamente, eu tive a minha vida conturbada durante quatro anos em um relacionamento. Olha, essa luta significa o meu retorno, um grande retorno. Eu passei quase dois anos sem lutar, que eu fiz uma cirurgia no meu joelho direito. Então, agora eu estou 100%. Estou muito focado. Fiz um treinamento muito específico de boxe, campeão mundial, o Everton. Entendeu? Um baiano aí, caba retado, caba bom. E tenho certeza que de 19 vocês vão ver aí a diferença do Antônio Pezão, do Bigfoot. As pessoas normalmente ficam desconfortáveis com a situação do bare-knuckle. Mas o bare-knuckle não muda muito para o M.M.A. Especialmente. A punta não vai mudar muito para o M.M.A. Especialmente. Então, eu acho que o bare-knuckle é mais seguro. Só porque você precisa perceber o quanto de força você precisa colocar. Você começa a aprender como se movimentar melhor e jogar o jogo. Eu estava lutando contra o UFC até o meu filho, de 11 anos. Eu amo eles. Minha esposa e meus filhos. Eu luto contra eles. Eu luto contra a minha família. E isso é uma motivação muito boa. Olha, eu luto primeiramente por Deus que me dá essa oportunidade. É Ele que me coloca lá. É Ele que me dá força no dia a dia para estar treinando. Eu acho que, primeiramente, por Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus sobre isso. A mim mesmo, entendeu? O meu esforço que eu tinha de tudo. Já fiz grandes lutas. Já venci grandes nomes. Como o Alistair Verin. Já lutei contra Mark Hunt. O Caim Velasco. Já fiz grandes lutas. O André Arlovski. Então, eu tenho certeza que agora eu vou continuar lutando por mim e pela minha família. Eu acho que isso é o que mais importa. O Balenelco está fazendo um trabalho muito bom. Esse agora é a 8ª edição. Já teve uma edição aí que superou o UFC no Pay Per View. Entendeu? Então, está no caminho certo. Só que, lógico, assim como eles estão fazendo, valorizar o atleta. Respeitar, tratar bem. Porque eu tenho certeza que fazendo isso, esse evento vai ter muito crescer. Ainda vai ter muito novo chegando também. E espero aí que nas próximas edições eu tenho certeza que vai estar batendo todos os esportes dentro dos Estados Unidos. E aí